Volta aqui para Itajaí para conhecer uma categoria de veleiros bem diferentes dos Imoka 60 ou dos V165 da The Ocean Race. Você sabia que é possível começar a praticar o esporte a vela com pouco investimento? A Achar Alencar, junto com o Antônio Souza, vão contar pra gente. Veja. É isso mesmo, essa é uma preparação para uma regata diferente, mas que lembra muito a Import Race da The Ocean Race, já que os mini veleiros também precisam de bons ventos e as regras da competição são basicamente as mesmas. Mas aqui, os velejadores, ao invés da força física, usam as habilidades dos dedos. Todo mundo aqui tem um passado envolvido com velas e em algum momento da vida descobriu que era possível praticar o esporte náutico com baixo investimento. No mercado, existem alguns modelos que começam em R$ 300, mas diz a lenda que quem começa não consegue parar. Então, para participar de competições, é preciso ter um desses aqui, que gira em torno de R$ 5 mil. 15 competidores vieram de cidades da região e também do estado vizinho, Paraná. Eles são membros da Associação Brasileira de Veleiros Radiocontrolados, instituição oficialmente reconhecida pela Confederação Brasileira de Velas. Você veio de uma iniciativa até de alguns clientes da Marina que estavam em contato com a associação. A gente, particularmente, não tinha esse contato direto com esse tipo de associação. Nunca realizamos nenhuma prova, nenhuma regata com esse tipo de veleiros de controle remoto. Mas é uma satisfação muito grande a gente poder receber. A Marina sempre promove eventos. As embarcações em miniaturas medem 65 cm de comprimento e mastros de até 1,10 m de altura e fazem parte da categoria RG65. Estes mini barcos são de fibra de vidro e algumas peças são de carbono. Possuem ainda um receptor. Eu venho da prancha à vela. A maioria das pessoas que estão aqui vem de alguma embarcação. O veleiro, o laser, o hobbycat, enfim, são velejadores. Com o passar do tempo as coisas vão ficando mais difíceis, tira barco da água, coloca barco na água. Já o veleiro, o rádio controle, pelas dimensões fica muito mais fácil transportar, levar para casa, fazer a limpeza, a manutenção. Entendeu? Isso que é o rádio controle. Muito legal. Está aí a regatinha, uma espécie de uma Ocean Race versão pocket, versão mini. Legal demais. Ainda no esporte local, o Bolão 16, aqui de Itajaí, teve dois jovens atletas convocados para o Mundial da categoria Sub-24 em Düsseldorf, na Alemanha, no próximo mês. A modalidade agora corre contra o tempo para juntar recursos para fazer com que a Sarah Fischer e o Gabriel Nascimento possam representar Itajaí e também o Brasil. O treinador dessa dupla falou sobre esse desafio até disputar o Campeonato Mundial. Olha só. São dois atletas que foram convocados pela Confederação Brasileira. Geralmente as confederações que pagam todas as despesas diárias. Porém, como teve dois anos atípicos e não houve receita das confederações, vai quem pode ir ao Mundial por sua conta. E nós, como tivemos dois atletas da escolinha convocados para esse Mundial, resolvemos assumir os dois e fizemos esse evento aqui, o carreteiro, para diminuir os custos. São elevadíssimo, uniforme, passaporte, seguro, hospedagem, traslado, alimentação. Vai chegar em torno de uns 15, 600, 15, 700. Desafio pesado aí do pessoal do Bolão 16. Essa dupla aqui é fruto de um trabalho de base feito nas escolinhas da modalidade no Clube Tiradentes, no bairro São João, aqui em Itajaí. E para você que quer conhecer mais desse trabalho ou ajudar financeiramente essa dupla, o telefone do treinador do Fernando está aqui na tela. 999-77-0847. 999-77-0847.